Vamos dar as boas-vindas aos técnicos e árbitros, eu continuo pensando. Vem caminhando então para o campo, a juíza que fará a condução dessa disputa e também os treinadores. Se posicionando no alvo de número 2, o treinador da Tailândia. E no alvo de número 1 vai deixando o equipamento do arqueiro brasileiro, o treinador André Xavier. O treinador do arqueiro brasileiro, o treinador do arqueiro brasileiro, o treinador do arqueiro brasileiro. É o Luciano Rezende do Brasil, 38 anos de idade, número 43 do arqueiro mundial. No alvo de número 2, representando a Tailândia. Grupo número 2, representando a Tailândia, Alichai Nasseri. Alichai Nasseri, da Tailândia, tem 36 anos e é o número 9 do arqueiro mundial. O juiz informa então O arqueiro da Tailândia Que ele é o primeiro a disparar Nesta primeira série da disputa Vamos então ao início Vamos tirar aí Netsirik Toma a mira nesse momento Ele larga a corda Marca sete pontos em sua primeira flecha E agora a vez de Luciano Rezende Que tenta Se acalmar um pouquinho Deixa passar um pouquinho o tempo E aí sim, com dez segundos Ele abre a corda do arco Ele largou mal a primeira flecha Marca quatro pontos Já percebeu logo no momento do disparo Que a flecha não ia boa Lamentando assim o tiro Mas é somente a primeira flecha da disputa E agora de volta para Netsiri Dez pontos Bem no meio do alvo Luciano Rezende Marca oito pontos nesta flecha E agora de volta para Netsiri Winning the first hand 2.0 2.0 2.0 Vem na frente Começamos Com 0 3x4 3x4 Número 9, 21, o abrigo da terra da Nessie, 17, 17, 24, saindo da frente agora, abrigo da terra da Nessie, 2 a 0. Esta é a semifinal de número 2, valendo uma vaga a disputa 1. E o arqueiro brasileiro Luciano Rezende, medalhista de ouro nos Jogos Parapan-Americanos de Toronto em 2015. E tem também uma medalha de prata no Parapan-Americano da Argentina no ano de 2014. Ele atira com uma potência de 42 libras, tem uma puxada de 28 polegadas e meia. E mora e é nascido também na cidade de Brasília. E é ele que vai iniciar disparando, o Luciano Rezende do Brasil. 8 pontos. Tentando encontrar ainda melhor regulagem de mira para ele. Agora Nessie, 9 pontos, 1 ponto à frente, o arqueiro da Tailândia. E aí vai Luciano para a segunda flecha, ele puxa a corda até o rosto, mantendo a coragem e larga bem. Marca 9 pontos. Essas duas flechas estão à esquerda do centro do alvo. Nessie, que já tem 7 pontos no alvo. Perdão, 9 pontos. Marca mais 9, 18 a 17. 17 pontos para o Brasil, Archer. Trailing by one. Now the last arrow of the set. 9 points. 26. Honey China City with 18 points. One arrow to go. 9 points. Winning the second hand. 27, 26. 4, 2, 0 for the Archer of Thailand. 4, 2, 0 for the Archer of Thailand. And it is 4, 0 in favor of Mr. Nessie. O Seno Rezende agora com uma série muito boa. O 27, 8, 9, 9, 26 pontos. Nessie ainda está ganhando 9, 9, 9, 10, 0 for the Archer of Thailand. 5, 2, 0 for the Archer of Thailand. O 27, a 1, 2, 0 for the Archer of Thailand. A vontade é a vida para o Brasil. O Seno Rezende tem que fazer 2, 7 seguidos para se manter na competição. Vai perdendo de 4 a 0. Recebendo apoio da torcida, o arqueiro brasileiro, Luciano Rezende. E é ele quem vai iniciar esta terceira série. Preparando agora para o disparo. Ele levanta o arco, vai trazendo a corda até seu rosto. Bem ancorado junto ao rosto. Ele larga. Marca 8 pontos. 9 pontos. 9 pontos. Inessere. Luciano, isso é o segundo disparo agora. Se prepara e larga. 8 pontos outra vez. Dessa vez a flecha foi mais alta no alvo. 10 pontos. E Hanishai, Nessiri. Muito tranquilo. E o Luciano vai deixando o tempo passar, tentando... Melhor momento para fazer a puxada. Última flecha desta série. Ele marca mais 8 pontos. 24 pontos, então, no total desta terceira série do brasileiro. Hanishai já tem 19 pontos acumulados. Fecha a partida. 10 pontos nesta última flecha. 29 a 24. Então, temos Luciano Rezende, qualificado para a disputa da medalha de bronze. E Hanishai, Nessiri, vencedor da semifinal. Vai para a disputa pelo ouro. Dentro de mais alguns minutos, a medalha de bronze. Luciano Rezende volta para o campo. Estou a honrar? Estou a honrar? Obrigado.